Olá pessoal todos bem pessoal como eu havia dito nós hoje iniciaremos a aula propriamente dita tá hoje nós vamos desenvolver uma modelagem tá iniciando pela orelha tá nós vamos iniciar pela orelha esquerda depois orelha direita o nariz a boca e por último o olho tá certo vocês podem observar que aqui eu tenho todas as referências tridimensionais que são disponibilizadas em sala de aula e diante dessas dificuldades né por estarem vocês praticamente isolados na casa de vocês vocês não vão ter acesso a referência tridimensional e vai ser mais difícil vai é mas tem como vocês é substituírem essa referência aqui né que vocês podem pegar observar a angulação dela né ela de frente ó né E aí vocês podem observar a angulação dela perceber profundidade não é essas curvas todos os detalhes como vocês não tem uma referência tridimensional vocês vão ter que usar a orelha da orelha dos pais dos pais de vocês ou do irmão como sendo a sua referência tá então todas as etapas é de medição e de observação vocês terão de fazer a partir da orelha de alguém da família de vocês tá certo sugiro que vocês vocês com o celular vocês fotografem tá fotografem é a orelha tanto lateralmente do jeito que tá aqui como frontalmente né para você isso aqui tá representando a cabeça tá e aqui a orelha projetando-se a partir da cabeça da cabeça então é importante que vocês tem uma uma foto frontal para para que vocês percebam qual é a inclinação tá certo sem problemas só tome cuidado para não fazer isso com as mãos sujas e sujar a orelha da mãe de vocês porque vai ser um problema né tá bom então vamos lá eu tenho aqui uma referência referência tridimensional eu vou eu vou retirar essas outras referências aqui para a gente ficar com a área mais mais limpa então eu tenho a referência tridimensional desse outro lado eu tenho é um cavalete esse cavalete também é disponibilizado em sala de aula não tendo não é uma uma exigência não tá vocês podem fazer isso num pedaço de tábua né e ou qualquer outra outro suporte essa esse retângulo aqui ó de argila olha e eu eu fiz com cano retinho depois eu cortei retinho né é assim que vocês recebem é o cavalete e quando vão iniciar a modelagem e eu já antecipo isso para que nós não percamos tempo mas é fácil se fazer então já tenho essa parte aqui ó esse retângulo aqui ele já está representado aqui tá certo de argila uma espessura semelhante tá e agora o que falta para mim é modelar a orelha lembrando essa daqui é uma orelha esquerda orelha esquerda tá certo alguns alunos fazem uma certa confusão com esquerda com direita e num determinado momento nós vamos sim fazer a orelha direita porém a orelha direita já não vai ter a referência tridimensional a partir apesar que que para vocês agora não vai fazer muita diferença não tá não tendo a orelha esquerda como referência então vocês vão recorrer mesmo a orelha orelha direita da mãe de vocês enfim mas é em sala de aula a gente sempre pede para fazer orelha a partir da orelha esquerda porque dificulta um pouco né nosso cérebro dá uma embaralhada aí a gente acaba se atrapalhando em alguns pontos de referência mas hoje nós vamos fazer a orelha esquerda lembrando que esse vídeo talvez ele ele seja é seccionado tá bom eu tenho aqui que fazer por exemplo para essa aula três ou quatro vídeos tá certo que pra gente é difícil de baixá-los e levar a nossa chefia para nossa chefia e levar para outro lugar para disponibilizar vocês tá certo então vamos lá já tenho representado o retângulo agora vou trabalhar com orelha como eu tenho uma referência aqui eu vou recorrer a essa referência no caso de vocês vocês vão recorrer a orelha de alguém da família então vou tirar aproximadamente ó a medida medida da altura ó medida da altura aproximada com um compasso vou transferir essa medida para minha base e depois vou pegar a largura da orelha ou seja o ponto mais mais largo dela então quanto mais largo fica justamente nessa região aqui ó da hélice e vocês receberam maioria de vocês receber uma folha contendo a essa nomenclatura né eu vou recorrer a essa nomenclatura aqui então eu pego a largura dela e transfiro para minha base também é correto ó ótimo ou seja a orelha esquerda que eu vou modelar aqui ela vai ficar compreendida dentro do baixo desse retângulo eu vou desenhar o que seria a orelha esquerda aqui dentro respeitando a largura a altura a respeito a largura novamente e findo no limite da altura novamente com o lóbulo região do lóbulo né essa região aqui ó lóbulo então sei que a minha orelha ela vai ter esse formato e vai estar compreendida nesse retângulo aqui tá certo se vocês observarem também ó aqui ó estou utilizando aquela ferramenta que nós nós fizemos que eu demonstrei para vocês tá vamos usar essa ferramenta e aquela outra ó com ponta de arame que na verdade é um grampo e um clips ok além disso nós vamos utilizar também uma uma esponja não é o compasso que eu estou utilizando eu tenho aqui um pote com água também né para limpar para um de ser e também tenho um borrifador ele vai ser útil para a gente também tá ó e óbvio né eu tenho argila tá bom legal e feito isso eu vou pegar uma quantidade de massa não precisa de muita massa mas que seja o suficiente para que eu represente fora do cavalete fora do cavalete né eu modelo em algo que lembre esse formato da orelha tá então ó peguei uma quantidade de massa e vou modelar aqui lembrando aquele formato para mim tá bom lembra mais ou menos o formato da orelha ah mas tá diferente daquele ali não não tem problema eu vou fazer algo que lembre mais ou menos esse formato correto então vamos lá respeitei uma certa espessura ó deixei ele ele meio grossinho né não faça muito fininho não senão a gente vai ter problema tá respeitei uma espessura ó e mais ou menos o formato que seria o formato da orelha tá legal agora eu vou fazer o que vou blocar eu vou fixar essa quantidade de massa naquela base já feita aqui então legal para garantir essa fixação eu vou proceder da seguinte forma forma eu vou criar umas ranhuras tá nessa região aqui ó que vai ser depositada lá eu vou criar umas ranhuras ó como é uma quantidade grande de massa interessante que a gente faça essas ranhuras tanto da parte que vai ser fixada quanto na que vai receber essa essa massa correto ótimo em seguida eu pego o meu borrifador borrifo um pouco de água em ambas as partes vou utilizar um pincel também tal um pincelzinho qualquer de preferência de cerdas macias tá vou molhar um pouquinho mais ele e vou fazer uma e vou fazer uma uma laminha aqui né fazer uma melequinha aqui ó e isso que eu tô fazendo vai servir como se fosse uma cola né garantindo assim a fixação dessa massa junto a outra ó ótimo ok pego as duas partes as uno ó aperto em toda a sua extensão ó ó ó ó ó ó ó e eu já começo a fazer um uma observação importante em se tratando da orelha esquerda eu percebo o seguinte que se eu observá-la nessa posição aqui ó eu percebo que essa parte aqui ó é mais alta se comparado com essa aqui ou seja existe uma angulação aqui ó é com essa angulação que vocês têm que se preocupar correto? então nós vamos nos preocupar já de imediato a gente já vai se preocupar com essa essa angulação de que forma? nessa extremidade aqui em se tratando da orelha esquerda tá? eu vou apertar um pouco mais aperto um pouco mais e aí eu defino uma certa angulação ó percebam? deixa eu virar aqui pra vocês verem ó agora eu tenho uma angulação percebe? ó agora eu tenho uma angulação se fosse com a orelha direita seria o contrário né? eu apertaria mais desse lado tá certo? legal quanto quando eu bloquei ou seja depositei massa aqui e apertei o que que aconteceu? essa massa que eu coloquei acabou transpondo aquelas linhas limítrofes as quais eu tinha estabelecido aqui não é? eu não tinha feito aqui aquele retângulo poxa são medidas importantes então eu percebo que ainda tô vendo parte dessas linhas ó então ó aqui na extremidade ó tem um pouquinho dela aqui eu vou reforçá-la novamente pra que eu não perca essas referências da mesma forma vou reforçá-las novamente nesse ponto nesse ponto nesse ponto e aqui ou seja tenho novamente um retângulo ali vou fazer de novo o que seria o contorno o desenho dessa orelha respeitando largura altura altura largura novamente e e findando com o lóbulo definindo a altura e lembrei novamente o formato da orelha tá certo agora eu tenho o contorno definido e tem o volume da orelha então pra mim é interessante trabalhar só com isso agora ou seja todas essas partes aqui ó estão aqui só são excesso e a gente não precisa ficar com elas então o que nós vamos fazer nós vamos eliminar essa parte e trabalhar só com o formato com o volume vou utilizar aquela ferramenta né essa ponta dela aqui ó eu costumo fazer assim eu acho mais fácil você ir afundando a ferramenta ó vai fazendo cortezinhos vocês vão fazer com calma eu vou fazer eu tô fazendo rapidinho aqui pra gente ganhar tempo lembrando né quando você trabalha com modelagem qualquer tipo de arte você tem que fazer com muita calma nada com pressa porque senão não não sai do jeito que você você imagina né então vamos tomar cuidado fazer com bastante atenção como eu disse eu tô fazendo rápido aqui porque uma porque eu tenho prática né e outra porque eu quero tempo eu preciso de tempo tempo é importante pra gente aqui aqui tirei o excesso ó gente como é tudo no improviso aqui é eu peço desculpas a vocês se a iluminação foi comprometida é som né a gente tá fazendo o possível impossível pra pra auxiliar os nesse momento tá então com certeza em algum momento vocês vão vão ver que a qualidade acaba sendo prejudicada né então pessoal é agora eu tenho ó o formato da orelha não é ó podem observar ó aquela angulação que eu tinha feito já me ajudou muito né eu já consigo perceber que daqui vai sair uma orelha tá e aí a gente vai detalhar um pouquinho mais ela ou seja a gente vai começar a colocar todos esses detalhes dentro desse espaço aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é observar essa região aqui ó essa região aqui denominada o ramo da hélice aqui dentro né e aqui o começo da hélice então aqui se vocês observarem tem um pequeno ressalto né esse ressalto eu já vou destacá-lo aqui de que forma vou pegar minha ferramenta assim nesse nessa posição posiciona ela aqui afundo ela um pouquinho e acompanham essa linha curva tira um pouquinho de massa essa região aqui eu tiro uma quantidade boa né uma coisa que eu sempre alerta os alunos é que eles têm que fazer a orelha de forma que ela saia naturalmente da lateral da cabeça né que não fique aqueles degraus de é importante que você suaviza essa região região suavizada a região que eu falei que tinha que destacar já destacada né aí ó né tá certo legal legal pessoal eu vou dar uma pausadinha tá e logo em seguida eu dou continuidade no vídeo tá então podemos ver que essa aqui é a parte é o vídeo 1 da aula tá certo nós temos aí de 2 a 3 tá ok me aguardem me aguardem